Olá pessoal, agora vamos para o lançamento de vigas, tá? A gente está na aba entrada de pavimento, tá? A gente pode navegar entre os pavimentos a partir desse comando aqui de navegação, né? Sub-pavimento desse pavimento ou selecionar o pavimento aqui, né? A partir desse modelo aqui que a gente pode clicar e selecionar. Ir para o pavimento de cobertura, ir para o térreo e assim vai, tá? Então, basicamente a gente vai criar as vigas agora. Então eu vou vir em vigas, tá? E entrar viga, tá? Acho que tem essa opção aqui também, ó. Clicando nela, vai abrir a configuração de vigas, tá? Então, no caso aqui, tá... Abriu um texto de ajuda, né? A gente vai selecionar o tipo de viga, né? Que a gente quer, né? Então, eu posso estar vindo também por aqui, né? Vigas. Vou selecionar vigas retangulares, tá? Existem diversos tipos de viga que eu posso estar utilizando. Vocês podem estar reparando aqui, direto ao solo, né? Metálica, de madeira, né? Madeira com concreto. Mas eu vou selecionar essas, tá? Então, altura ali, 45, tá? E a base, 20 centímetros, tá? Aceito. E vai abrir esse campo aqui de inserção da viga, tá? Normalmente, a gente vai selecionar o comando de seleção de capturas, tá ligado, tá? Eu tô aqui deixando essa interseção aqui das linhas como o comando principal. E aí, eu seleciono se é centralizado, se é pela esquerda. Então, no caso aqui, é pela esquerda, ó. Aqui, eu vou entrar com a viga pela esquerda. Ela vai aparecer aqui, né? Então, assim, eu vou colocando ela, ó. Clico, coloco. Se eu fizer daqui pra cá, eu tenho que mudar a direção, né? Que é da direita, ó. Daqui pra cá, é direita. E assim, vai. Então, vou criando essas vigas. Tem uma coisa interessante que eu vou mostrar pra vocês, que é a respeito do deslocamento das vigas, tá? Então, aqui são as vigas baldrames, né? Abriu aqui, indicando que eu fechei o plano, criou um plano de laje, né? Mas eu vou estar deletando esse plano de laje. Então, ó. Vou entrar aqui pela direita, né? Aqui. 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 Então, vou criando aqui já as minhas vigas, tá? Poderia ter criado já, clicando do inicial até o final. Então, se eu visualizar lá no... Na visualização em três dimensões, você vai ver que já tá... Já foram incluídas aí as minhas vigas. Tá vendo lá? Já tá aparecendo as vigas, né? E esses são os planos, né? No térreo, eu não vou ter... É... Essas... Esses planos, né? Eu vou deletar esse plano de laje, tá? Eu também posso vir aqui em vigas e apagar as vigas, né? Então, posso apagar elas aqui, ó. Parte por parte, tá? Então, posso fazer isso. Eu posso... É... Ajustar ela, né? Deslocar ela. Posso prolongar. Eu posso atribuir, né? Deslocar. Esse deslocamento, a gente vai fazer esse deslocamento bem aqui. Nessa viga que... Que tá próximo aqui da escada. Então, a gente vai colocar essa viga nessa distância aqui da escada. Pra que isso? Pra gente poder ancorar a escada na viga baldrame, tá? Então, ela é ancorada na viga que sustenta a laje e na minha viga baldrame. Então, eu vou ter aqui... É... Vou criar aqui novamente, né? É... Da esquerda, desse ponto até aqui. Ó... Tem outra viga aqui que eu esqueci de deletar, né? Que foi essa daqui. Pronto. Não tem como criar viga em cima de viga. Então, ó... Desse ponto até aqui. Posso criar. Da direita agora, né? Desse ponto até aqui. Daqui até aqui. Então, é bem simples a criação de viga. Se você reparar, ó... Tá criando os painéis... Os planos, né? De laje. Como é terra, não tem plano. Então, eu posso criar de pilar para pilar. Posso criar pulando os pilares, né? Então, tá aí, né? E aí, agora eu quero deslocar essa viga. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o quanto eu tenho que deslocar. Então, se eu for aqui no AutoCAD, eu vou verificar aqui, mais ou menos, quanto eu vou ter que vir, ó. É... 415, né? Ponto 415. Voltando aqui, eu posso até vir aqui em lajes, é... No caso... Sair aqui da inserção de vigas, né? 515, 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 né? Vai abrir uma introdução, né? E deletar aqui, ó. Tá vendo? Vim aqui em lajes. Deletar, ó. Não vai ter laje. Aqui, tá? Não vai ter laje. Ok? Poderia também... Não vai ter laje, né? O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que deslocar essa viga, tá? Então, tem aqui, ó... Prolongar, deslocar. Deslocar, né? Eu posso deslocar pra cá, né? Então, eu vou deslocando ela. Até você ver que alinhou, né? Então, você pode ir fazendo esse deslocamento, né? Dessa viga. E aí, eu posso também... É... Eu posso atribuir, né? Esse deslocamento, ó. De um lado e de outro. Vai, vai. Então, você vê aqui... Até... Alinhar aqui... Com a minha escada. Ok? Essa é uma forma, né? De eu estar deslocando ela, ó. Né? Outra forma é... Vindo aqui, ó. Em... É... Ajustar. Clique em ajustar. A viga vai ficar vermelha. E eu quero movimentar ela pra qual ponto? Pra esse ponto aqui, desse alinhamento. Então, ela vai vir e se movimentar pra cá. Pronto. Então, ela se movimenta. E é aqui, exatamente, onde o pilar, né? É... Esse pilar, ele vai... Aliás, essa escada, ela vai estar ancorando, né? Posso até colocar aqui, ó. Nesse alinhamento. Essa viga aqui pra cá, né? E assim, modificar o posicionamento da viga, né? E aí, ela vai... É... Por inteira, né? Não precisa eu ficar... Movimentando ela aqui, né? Tipo, essa viga... E pra cá. Pronto. Deixar ela assim, tá? O ideal, o exemplo que eu tô trabalhando com vocês, é de pouco pavimento. Exatamente pra não ter muito problema dessa questão de processamento. Senão, vai ter... É... Vai demorar muito, né? Então, ó. Pro próximo pavimento. Pavimento tipo. Eu vou fazer... É... Esse lançamento, né? Das vigas. Então... Repara bem. É... É... Eu vou ter... É... Entrada de vigas, tá? Aqui eu tenho... A seção da viga, né? Ela é de 20 por 45. Vou estar inserindo ela pela esquerda, aqui em cima, ó. Coloquei ela meia torta. Vou estar vindo aqui pela esquerda. Coloquei aqui, né? Essa daqui. Até o pilar, né? Então, já criei esse plano. Eu posso desligar depois as máscaras pra... Tá visualizando, né? Então, pronto. Tá aí, né? Coloquei a viga. As vigas... É... Nessa direção, né? Posso alterar a base delas, aqui, né? Pra 15, tá? Aceitar aqui pra ela ter a dimensão... Das paredes, aqui, né? Coloquei aqui. E aqui. Pronto. Todas as vigas, aqui... Posso voltar aqui. As paredes externas, elas têm vigas de 20, né? Então, posso voltar aqui e adicionar ela, ó. Pronto. E agora, existe a laje da sacada e a laje técnica, que não tem... É... Não tem essa viga, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Borda livre, tá? E aí... É... Eu vou estar utilizando, né? Essa borda livre aqui, ó. De laje, tá? Então... Vou vir aqui, ó. Pela direita, desse ponto, até aqui. Ah, na verdade, aqui já tinha viga, né? Então, como eu... Criar viga de uma ponta a outra, eu vou deletar essa central, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou entrar com essa viga aqui, só de ponta, tá? Então, olha aí, ó. Você repara que vai sumir a linha, tá vendo lá? Essa linha, ela sumiu porque representa a minha viga, né? De borda livre, onde eu vou estar adicionando uma laje aqui, ó. Na sacada... É, aqui já... Pronto. Criei aqui as minhas vigas, né? De borda. Se eu visualizar aqui em três dimensões, eu vou ver os meus pilares, vou ver as minhas vigas, tá? Do primeiro pavimento e do terra. E aí, eu vou agora copiar esses elementos, tá? Então, você dá para verificar aqui o alinhamento, se você lançou direito. Aqui as suas lajes, né? Então, aqui a área técnica, né? E aí, você vai e deleta ali a área da sua escada, tá? Que não tem viga ali na escada, ok? Então, tá aí, lancei as vigas, tá? Eu vou estar... Eu posso estar apagando, né? Essa... Essa laje aqui, né? Não existe ela. É aqui a escada. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu posso vir aqui e grupos, né? E... Copiar elemento, né? Copiar de outro grupo, aqui, ó. Eu posso vir aqui, tá? E copiar para cá. E aí, vai falar, né? Que vai copiar e tudo e tal, né? Eu acho que eu fiz besteira. Na verdade, o que eu fiz foi apagar aqui o meu arquivo, né? Eu tinha que ter feito ao contrário. Eu teria que estar no... Eu teria que copiar de algum lugar, né? Então, eu copiei de um lugar aqui que não tinha nada, né? Então, eu venho aqui, eu copiar. Se eu vou copiar do térreo, aí vai aparecer as vigas, entendeu? Então, eu vou fazer aqui de novo, rapidão, né? Então, aqui, ó. Posso copiar. Desse grupo aqui que não tem nada. Sim. Continuar. Pronto. Apagou. Então, eu posso vir e recriar aqui as minhas vigas, né? Essas vigas de canto. Pronto. E eu altero, né? Vem aqui vigas... É... Que estão incorporadas aqui. Altura 45, né? Base 20. Aceita. Vem aqui. Coloco elas. Agora, vindo pela esquerda. Então, o que eu recomendo é que vocês... É... Treine muito, tá? Isso aqui é... É... Malinando muito pra... Poder pegar, né? Esse... O que o programa tem... A te oferecer, tá? Ah, uma coisa que eu não tinha feito, né? É colocar dessa viga aqui, né? Que vai acorar a escada. E aqui as vigas internas, né? Eu vou utilizar vigas com 15 de barra. Ok? Então, ó... Coloquei aqui... Ih, vai dar erro. Coloquei aqui, né? Aqui já tem... Aqui... Pra cá. Daqui pra cá. Aqui eu vou colocar... O carregamento direto na laje, tá? Não tem problema. Aqui eu acho que não... Não tá pegando essas vigas aqui. Vou deletar ela. Essas vigas de 15 aqui. Aqui dentro eu vou adotar tudo 20 também. Eu vou selecionar... Mudar aqui. 20. Aceito. Os pilares. Vai ter forro mesmo, então não vai ficar visível. Ó, você vê que... Ela tá meia... Não ficou bacana aqui, né? Então, eu venho... E desloco ela aqui, ó. Esse deslocamento, ele tá muito... Então, eu vou ajustar ele. Posso estar ajustando aqui, né? A minha viga. Aqui, de acordo com... A... Agora que era bom de usar de 15, né? Deixa eu usar aqui de 15. Dá pra ajustar ela direitinho. Você pode fazer muito nas máscaras os eixos de referência também, né? Não tem problema. Então, vem aqui 15. Tá de 20. Pegar... Da... Da... Direita. Pronto. Agora foi alinhada. Essa já tá alinhada. Agora eu vou pegar aqui, daqui... Posso adotar ela de 15. Ou 20 também. Não tem problema. E aí eu posso vir e... É... Ajustar ela. Posso ajustar essa aqui, né? Posso colocar aqui... Ela vim pra cá. Pronto. Pronto. Aí eu criei, né? Todos os painéis de laje. É... Eu posso fazer isso só no final, tá? Essa questão da... Da... De copiar o grupo, né? Eu posso fazer isso só no final, né? Tipo, eu posso vir aqui, subir... Né? Eu subo um pavimento. E venho e copiar do grupo. Aí do pavimento que eu tô, eu copio do grupo de baixo, né? Que é o pavimento tipo igual. Aí eu vou fazendo isso, ó. Subo o pavimento. É... Grupos, né? Copiar de outro grupo. E aí eu copio do pavimento de baixo. E assim eu vou fazendo, tá? Que aí se você olhar aqui, no modelo 3D... Eu tenho todas aquelas vigas que eu criei, todas elas foram clonadas pelos pavimentos seguintes, né? Mas o ideal é eu fazer no final, porque no final eu já vou ter a configuração da laje, tá? Eu já coloco os carregamentos. Então, no caso dos pavimentos tipos, eu copio eles no final. Enquanto os outros pavimentos, né? Eu tenho que fazer ele, tá? Mas, para os fins didáticos aqui, eu vou fazer todas as vigas, tá? Depois eu só vou copiar. Então, eu vou subir outro pavimento, né? Venho grupos. Copiar de outro grupo. Aí eu copio do de baixo. Aí eu venho de novo. Subo um pavimento. Venho aqui, ó. Grupos. Copiar de outro grupo. Aí eu venho, copio esse plano, né? Tá aí. Só que aqui, eu não preciso, né? Dessas... Acho que esse aqui é o último pavimento que tem essa laje, né? E aí eu também não vou precisar mais, né? Vou apagar a viga aqui, ó. Do banheiro. Eu não preciso dessa viga mais. Eu posso ter só quatro painéis aqui de laje, tá? E aí eu vou ter o último, né? Eu vou subir aqui. Mais um pavimento, né? E aí... Esse aqui. Eu não vou ter mais esse pilar aqui no centro, né? Esse pilar no centro aqui não vai existir mais, né? Então, eu vou vir aqui em entrada de pilares. Porque aqui é o telhado, né? Então, tem um telhado aqui. Eu vou alterar esse pilar. Então, eu vou aqui, ó. Editar. Esse. Esse pilar, ele vai ficar aqui, né? Que aqui é o depósito. Então, esse pilar, ele vai até esse acesso do depósito, tá? Então, ele vai ficar assim. Senão, vai ficar um pilar passando pelo telhado, né? Isso aqui não existe. E aqui é a mesma coisa. Acesso ao depósito. Aceita. Ele vai carregar, né? Novamente, com as alterações que eu fiz, né? Eu tô no pavimento caixa d'água. Então, nesse pavimento caixa d'água, eu vou ter que é o término da platibanda, tá? Vai ser o término da platibanda. Então, eu vou colocar o quê? Uma viga ali que vai servir de cinta, tá? Então, vai um vigas mais... Primeiramente, vou colocar a estrutura da caixa d'água aqui em cima, né? Que a laje... Vai ter uma laje aqui, ó. Então, vou... Vou vir aqui pela esquerda. Então, aqui... Vai ter uma laje, né? Aqui vai ter uma laje. Aqui vai ter uma laje. Você repara que não tem mais aqueles pilares, né? Eu não sei por que não tá ficando bacana aqui, né? Deixa eu tentar fazer esse vigamento aqui de novo. Vou entrar aqui com a viga. Tá vindo aqui, né? Passei. Passei. Então, ok. Aí, agora, eu venho pela direita. Coloco essa viga daqui pra cá. E essa daqui pra cá. Ok. E eu vou ter outra aqui, né? Na... Na minha ponta. De um pilar pro outro. Ok. E aqui eu não tenho laje, né? Aqui eu vou ter a laje que apoia a minha caixa d'água. Então, eu venho aqui em laje. Eu vou deletar. Já vou fazer aqui a minha abertura, né? Ok. E agora, eu vou fazer o sintamento aqui, tá? Eu vou vir em cintas mais... Vou selecionar aqui... Vou selecionar aqui uma altura, né? Eu vou colocar 20 por 20. Aceito. Tá? E vou colocar aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Então, isso aqui vai servir somente para fixar, né? A minha... A minha pingadeira. E amarrar, né? Evitar que a alvenaria se movimente. Então, tem ali. Não vai ter nenhum carregamento aqui em cima, nessa parte, né? Aqui já vai ter porque vai subir a caixa d'água, né? Para a cobertura. E aí, eu tenho outros problemas aqui, né? Eu tenho que esses pilares aqui, quando chover, vai atrapalhar um pouco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar esses pilares, tá? Outra coisa também que eu vou fazer é... Só aqui que vai ter laje, tá? Então, aqui é telhado. Aqui também é telhado. Logo, aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho que rotacionar esses pilares. Ou então, deixar só uns pilaretes de 20 por 20, né? 20 por 20 vai dar 400 centímetros quadrados. 400 centímetros quadrados pela NBR, tá ok, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Editar, né? Editar o pilar, né? Então, esse... Eu tenho aqui que a caixa d'água, ele não vai ser 50 por 50, né? Ele vai ser 20 por 20. E vou aceitar. E esse aqui também. Na caixa d'água vai ser 20 por 20. Caixa d'água, 20 por 20. 20 por 20. Pronto. Aí eu vou voltar na minha entrada de pavimentos. Quando a gente vê o 3D finalizado, aí vocês vão ter uma noção de como é que vai ficar o nosso prédio, tá? Então, estou voltando aqui. Agora só falta lançar a viga da cobertura, né? E aí vai ficar bem fácil de visualizar como é que foi a concepção dessa estrutura. Reparou aqui que não tem mais, não? E aí eu venho para o último, né? O último pavimento. E vou adicionar minhas vigas aqui, ó. Entrada de viga. Dessa vez são vigas... Vou colocar aqui de 45, tá? E vou colocar aqui, ó. Entrando pela esquerda, né? Então, o caminho que eu vou adotar é esse aqui. Aqui. Daqui para cá. Daqui para cá. Pronto. E uma laxa. Finalizei o lançamento das minhas vigas, né? De todos os projetos. Uma coisa, lembra? Quando eu vou copiar de outro grupo, eu tenho que ir para aquele pavimento e copiar do outro pavimento, tá? Senão você vai comprometer o mesmo erro que eu cometi ali, tá? Mas, por hora, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vai carregar aqui o 3D. E eu vou mostrar qual foi a concepção de projeto, tá? Então, tá, carregando. Eu... Ok. Tá aqui. Essa aqui foi a concepção do projeto estrutural dessa estrutura, né? Você repara que tem uma... Existe uma laje técnica aqui, né? Aqui vai ser a alvenaria preenchida. Aqui vai ser o meu depósito. E desse depósito eu vou ter acesso aqui a... A minha... Eu vou ter uma parede aqui, né? Tampando. E eu tenho acesso com a escada aqui para a caixa d'água. Ou passo direto e vou aqui para a cobertura. Aqui não vai ter laje porque é o depósito, né? Você repara que o pilar lá a gente configurou para ele não subir. E aqui o pilar afinou, né? Reduziu a sessão só para fins de quê? Deu fazer essa amarração aqui, esse sintamento, né? Essa viga baixa aqui para segurar esse painel de alvenaria. Então ficou assim, né? O nosso... É o nosso prédiozinho aí, o bloco comercial, né? Então a gente agora vamos lançar a laje dele, tá? Então, galera, até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.